Então, olá! Seja muito bem-vindo a você estar no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e a gente já vai para o tema do vídeo de hoje, assim que a senhora cumprir os quatro passos que eu sempre te peço. Para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar o like aqui no vídeo e fazer algum comentário. Malu, por que você sempre pede tudo isso? Eu peço, porque é desse jeito que o YouTube descobre aquilo que você gosta e começa a te mostrar aquilo que te interessa e não um monte de vídeo nada a ver que você não quer assistir. E também faz com que o meu canal cresça. Então, você me ajuda, eu te ajudo, o YouTube ajuda a gente a crescer junto e vai dar tudo certo. Então, vou repetir. Dá uma olhada aí. Tá inscrito aqui no canal? Tá inscrito? Se não tá, se inscreve. Ativa a notificação, que é esse sininho aqui em cima. E aí, toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo com antecedência. Dá o like aqui no vídeo, o gostei, o curti, esse joinha, esse botãozinho aqui. E faz algum comentário. Malu, gostei do vídeo. Malu, eu gosto do chá tal. Faz algum comentário aqui embaixo. Com esses quatro passos, o YouTube começa a te priorizar aqui na plataforma. E aí, tudo vai dando certo. Vamos lá, então, para o tema do vídeo de hoje, que é o tal do chá. Como eu te mostrei no vídeo anterior, você pode ter alguns problemas voltados ao seu inchaço, com a sua retenção de líquido, que podem ser muito sérios. Então, pessoas que têm um edema muito grande, que acaba perdendo até a qualidade da pele, isso é muito sério. Você precisa de uma avaliação médica. Vê se você não tem um problema renal, uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, que costuma deixar, principalmente, as pernas e os pés muito inchados. Agora, se você tem um inchaço normal, de retenção de líquido normal, né? Tem mulheres que até incham bastante. Isso pode estar sendo causado, como eu falei no vídeo anterior, por estresse, por anticoncepcional, por sedentarismo, por falta de beber água, por excesso de sódio, falta de potássio. Porque o seu intestino não está funcionando direito, e por isso ele não está conseguindo tirar todas aquelas toxinas dali, e por isso você está retendo mais líquido. A gente tem diversas causas. Mas eu expliquei isso no vídeo anterior, então volta lá e assiste. Nesse vídeo, eu quero te falar sobre a cereja do bolo, que é o chá, tá bom? Chá não faz milagre, por isso que ele é a cereja do bolo. A receita do bolo vai o quê? A receita do bolo vai farinha, a receita do bolo vai ovos, a receita do bolo vai fermento, vai açúcar, vai óleo, vai leite, né? Esse bolo está bem gordo, inclusive. Mas assim, você tem um bolo inteiro para fazer antes de pensar no merengue na cereja. Então volte no vídeo anterior mais uma vez e compra o que eu falo naquele vídeo. Porque você pode tomar uma piscina de chá que não vai funcionar se você não fizer o bolo primeiro, depois você colocar a cereja. Então, a sequência é o que eu falei no vídeo anterior. E por fim, para finalizar, para depois que você já colocou tudo aquilo lá em prática, você usar os chás, tá bom? Como que o chá funciona? Chás, eles são praticamente todos diuréticos. O que que quer dizer diurético? Diurético é aquele, algo que aumenta a diurese, né? E quem que faz essa diurese? O nosso rim. O nosso rim, ele precisa pegar um monte de toxina, pegar um monte de sódio, pegar um monte de coisa, diluir isso em água e você fazer xixi, né? Para colocar tudo isso para fora. Quando você pega algo que é diurético, a função dele é pegar o sódio que está dentro da célula, pegar sódio dentro da célula, mandar esse sódio para o seu rim. Isso é o que a substância que tem no chá diurético faz. Ela pega o sódio, gruda o sódio aqui assim, ó. Faz assim, ó. Vem aqui, sódio. Junta ele aqui, vamos embora para o rim. E arrasta ele para dentro do rim. O rim, por sua vez, não consegue excretar só sódio. Imagina, vai dar pedra, ele vai inflamar, ele vai infeccionar, não pode. Então, o que que ele tem que fazer? Pegar toda a água disponível e diluir esse excesso de sódio e toxinas em água. Por isso é tão importante que você beba muita água, tá? Não adianta só tomar o chá, você precisa beber água, tá bom? Para que todo esse sódio que o chá está tirando, o chá está tirando o sódio de dentro da célula, mandando para o rim, todo esse sódio, ele seja diluído em água para depois ser excretado. Então, essa é a função do chá diurético, pegar o sódio e mandar para o rim. O rim vai diluir isso em água e vai tirar para fora do seu corpo, por isso que você desincha. E aí, eu quero te falar de alguns chás diuréticos que são os meus preferidos, tá bom? E eu vou começar pelo chá verde. O chá verde, ele tem algumas apresentações. O chá verde, ele vem da camélia sinensis. A camélia sinensis, dependendo da forma como ela é cultivada e processada, ela dá origem a um chá diferente. O chá verde, por exemplo, eu acho que ele precisa ser colhido na sombra, enquanto o chá preto, ele é colhido no sol. E por isso, o chá preto tem mais cafeína e o chá verde um pouco menos de cafeína. O machá também vem da camélia sinensis, só que o machá parece que o cultivo e também o processamento dele tem que ser feito na sombra, depois no vapor. São processos diferentes, mas da mesma planta que a camélia sinensis, tá? Essa camélia sinensis, ela tem cafeína e ela tem catequinas. Essas duas são responsáveis por também, não é que acelera o metabolismo, tá? Mas elas são responsáveis sim por causar um pouco mais de aquecimento nesse metabolismo. Isso não quer dizer que você vai emagrecer, mas quer dizer que o sangue vai correr mais rápido aí dentro. E se o sangue vai correr mais rápido, também você vai drenar mais. E isso já ajuda. Mas essas catequinas e a própria cafeína funcionam como diuréticos. Elas ajudam a puxar esse sódio e jogar pro rim pra ser diluído em água e excretar. Então, eu gosto bastante do chá verde. Tem alguns estudos com o chá verde que o chá verde, aliado a exercício físico, potencializa sim o emagrecimento. Não é que o chá verde emagrece. Não adianta tomar uma piscina, um caminhão-pipa de chá verde que não vai emagrecer. Agora, se estiver fazendo exercício, se estiver em déficit calórico e utilizar o chá verde, você tem o seu emagrecimento. Que a causa desse emagrecimento é o exercício físico, déficit calórico, potencializado pelo consumo da camélia sinensis. Então, acho bastante interessante. O segundo chá que eu gosto muito é o chá de carqueja. E as pessoas não gostam, porque ele é bem amargo. E assim como a maioria dos chás amargos, eles são os melhores pra detoxificação. Ou seja, ajudam o nosso fígado, né? Trazendo saponinas, trazendo outros compostos, outros compostos bioativos mesmo, pra esse fígado conseguir processar toxinas. Mas a carqueja, ela é incrível como diurético. Ela é bem amarga, mas você acostuma com o sabor. Eu gosto bastante da carqueja, porque me traz uma lembrança de infância, na época que eu estudava em colégio de freira. E elas davam esse chá pra gente. E eu acabo gostando do chá de carqueja. Mas, muita gente não gosta. O chá de carqueja tem alcaloides, tem flavonoides e tem saponinas. Todos esses são compostos fitoterápicos, compostos bioativos, que vão te ajudar a trazer, arrastar esse sódio pra fora. Também são antioxidantes, também são anti-inflamatórios. Então, é bem interessante. E a carqueja, ela pode ser usada também como remédio caseiro pra gripe, tá? Isso é bem legal, principalmente nesse período que a gente tem vivido agora. Também pra doenças respiratórias, como asma. Olha só que interessante quantos benefícios essa carqueja pode trazer pra você. Mas atenção, lactantes e gestantes não devem usar o chá de carqueja, ok? Em terceiro lugar, eu gosto muito do chá de hibisco. E se você tem problema com chás amargos, por exemplo, como chá verde, como a carqueja, como a alcachofra, você pode gostar muito do chá de hibisco. O chá de hibisco, ele tem quase que um sabor leve de framboesa. É um chá vermelho, bonito, feito de uma flor chamada hibisco, que não é aquela flor que tem na porta da casa das pessoas, né? Mas é uma flor vermelha. A coloração do chá de hibisco é linda, ela fica quase que a cor de um vinho tinto. E tem um sabor muito parecido com o sabor de morango, sabor de framboesa, tá? Então, não é um chá amargo, muito pelo contrário. E ele é muito rico em compostos antioxidantes, em compostos anti-inflamatórios. Rico em flavonoides e também em vitamina C. Então, eu gosto muito do chá de hibisco, principalmente se for fazer ele combinado, por exemplo, com a própria carqueja que eu falei. E o sabor fica muito legal o hibisco com a canela, tá? O chá de hibisco com a carqueja vai ser muito bom pra gripe, resfriado, asma, além de desinchar, né? Tô falando de outros benefícios. Porque também tem a tal da vitamina C no hibisco. E aí, a gente junta ali com todas as catequinas e saponinas que tem no chá de carqueja. Ó, bem legal, fica um combo bem legal. E o sabor, eu acho que combina muito, é com a canela. E aí, você pode fazer um chá de hibisco com canela bem gostoso, pra quem não gosta de nada amargo. Chá número 4 que eu vou falar aqui é o chá de cavalinha. O chá de cavalinha, ele pode ser feito também junto com o hibisco, mas qual que é o diferencial do chá de cavalinha? Preste atenção. Lembra do tal do potássio no vídeo anterior que eu falei? O potássio, ele faz, ele retira sódio. Não é que ele retira sódio, mas ele equilibra o sódio dentro da célula. Então, eu gosto muito do chá de cavalinha, porque ele é rico em potássio. E aí, de uma forma, por exemplo, que os outros chás diuréticos, eles pegam minerais e trazem pra fora da célula, o chá de cavalinha, pelo contrário, ao invés dele tirar um monte de minerais, ele coloca potássio. Então, a forma dele de diurese é diferente dos outros. E eu gosto bastante, você pode usar ele, sim, como uma forma de ingerir potássio. Tá bom? Ele também contém flavonoides, que a maioria dos chás tem, e silício. Olha só que interessante. O silício, ele é um mineral pra matriz de formação de colágeno. Então, quando a gente fala assim, não adianta tomar colágeno pra pele, não adianta mesmo. Mas você pode tomar coisas que ajudam o colágeno a ser formado, como o silício, que tá no chá de cavalinha. Olha só que interessante. Por último, o chá de dente de leão, tá? É aquela florzinha amarela que dá na calçada, mas você não vai pegar aquela que tá na calçada, que é nojento, o gato faz xixi, o cachorro faz xixi. Você vai pegar o chá de dente de leão, bonitinho, que você vai comprar. E vai utilizar, porque o chá de dente de leão, ele pode ser utilizado até em pessoas que têm problemas renais, e também ele ajuda a diminuir infecções urinárias, tá? A vantagem do dente de leão é que ele também é rico em potássio, não vai diminuir a concentração de potássio no organismo, o que ocorre com os outros chás diuréticos. Então, chás que são ricos em potássio, dente de leão e cavalinha. Os outros chás, a função deles é realmente de retirar o sódio, mandar pro rim e fazer aquele processo que eu expliquei. Conta aqui pra mim nos comentários qual é o chá que você mais gosta, e se você vai começar a usar algum deles daqui pra frente, depois de fazer o bolo todo, usar essa cereja no seu bolo. Um beijo e até o próximo vídeo daqui do canal. Tchau, tchau!